Olá, hoje vamos mostrar práticas para recuperar solos e garantir o seu melhor uso, como a integração de cultivos, que é uma importante ferramenta da agricultura regenerativa. Na integração de cultivos, o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF, vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. O ILPF agrega diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais dentro de uma mesma área. Pode ser feito em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação, de forma que haja benefício mútuo para todas as atividades. Ao incluir a produção animal, promove-se ainda mais a fertilidade do solo, com melhorias na gestão de plantas daninhas e pragas, através da introdução de inimigos biológicos para as espécies. O ILPF concentra, na mesma área, a produção de alimentos, fibra, madeira e até mesmo energia, aumentando assim a produtividade. Contribui para reduzir os custos de produção, assim como o impacto ambiental. Estima-se que esse sistema reduz entre 20% e 30% as emissões de gases de efeito estufa, e ainda sequestra cerca de 8 toneladas de CO2 por hectare ao ano. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos técnicos do programa 3S da Cargill, executado pelo Instituto Biosistêmico.